Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, o Fórum para o Diálogo sobre os Desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Falamos diretamente da ONG Brasil 2013, um dos maiores encontros intersetoriais do planeta, evento realizado pela UBM Brasil, que tem o apoio da Legião da Boa Vontade e de diversas organizações. Ele reuniu centenas de entidades na capital paulista para discutir a respeito dos caminhos que a sociedade civil tem construído para um Brasil melhor. Conversamos agora com Cássio Aoc, criador da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais. Bom, Cássio, primeiro eu queria que você explicasse para a gente como funciona essa rede de empreendedores. Obrigado, Daniel. A rede de empreendedores socioambientais, a Rede Folha, ela foi criada em 2011 com o intuito de disseminar as inovações socioambientais desses empreendedores que trabalham no Brasil inteiro em mais 18 países. Eles também procuram trabalhar conjuntamente para que eles atinjam uma população cada vez maior. E no caso empreendedor socioambiental, tem se falado cada vez mais sobre esse tipo de empreendedorismo, mas qual o significado exato dessa expressão? Para falar a verdade, Daniel, não há uma definição exata. A gente, inclusive, pesquisou muito, mas em termos gerais, são líderes da área social e da área ambiental que criam inovações e incorporam algumas das ferramentas de mercado para tornar a sua organização cada vez mais eficiente e cada vez mais sustentável, no sentido amplo da palavra. Quais são os objetivos e as ações desenvolvidas por essa rede? O objetivo da rede é justamente conectar cada vez mais inovações sociais no Brasil e no mundo, porque os membros dessa rede também estão ligados à rede Schwab de empreendedores socioambientais. Quando você fala em Schwab, é uma fundação internacional. Exatamente. A fundação Schwab foi criada em Genebra e ela tem o objetivo de levar para o Fórum Econômico Mundial em Davos os inovadores do mundo inteiro na área social. E aqui no Brasil, quais são as ações que essa rede tem realizado? São várias ações. Eles trabalham em conjunto. Nós promovemos uma reunião anual desses empreendedores e também eles se conectam em diversos projetos, quando eles têm trabalho de campo, para que a atuação seja cada vez mais integral. E como são os selecionados? Quem são esses empreendedores socioambientais? Para se tornar um membro da rede Folha, é necessário que ele passe pelo Prêmio Empreendedor Social, que é um prêmio que existe já há nove anos aqui no Brasil. E como as pessoas podem ter acesso, informações a respeito desse prêmio? Todas as informações estão no site www.folha.com.br barra empreendedor social. Ali tem regulamento, critérios, quando vai abrir a inscrição de 2014 e tudo mais. Todo mundo pode participar? Quais são os critérios? São sete critérios no total. Inovação, sustentabilidade, impacto social direto, políticas públicas, perfil do empreendedor social, replicabilidade e alcance do projeto. Todo mundo pode participar, mas é claro, dentro desses critérios, são selecionados os melhores inscritos. E aí tem um comitê, digamos assim, que valida quem são aqueles que vão ser reconhecidos com o prêmio? Sim, é um trabalho de um ano inteiro e esse comitê organizador faz a seleção em quatro fases, inclusive visita as organizações na última fase, entrevista todos eles, para que a gente realmente saiba que são trabalhos altamente consistentes e inovadores. E qual que é o perfil buscado para você ter esses empreendedores? Sim. São pessoas altamente inovadoras, guerreiras, que se superam muito resilientes e que conhecem melhor do que ninguém a realidade de onde eles atuam. Teve um caso, por exemplo, em particular, e você atua já há muitos anos, é o criador desse prêmio, que falou mais ao seu coração, que mais te chamou a atenção? São 52 organizações, agora foi para 59 organizações, é muito difícil. Algumas mexeram bastante, principalmente, um exemplo que eu dou é no Complexo da Maré, o projeto ERE, que foi a primeira vez que eu tive contato com uma favela não pacificada, que vive sob uma violência muito grande, aquilo me emocionou bastante. Mas eu gosto de todos eles, não tem como selecionar. Bom, qual o perfil agora, pensando um pouco na diversidade do nosso país, nós somos um país jovem, tem também uma grande parcela da sua população, que está nessa fase, é um bônus muito importante, que diferencia até o Brasil de outros países. Como é que vocês procuram também contemplar essa realidade brasileira? O Prêmio Empreendedor Social é muito diverso. São dois prêmios, na verdade, um deles é o Empreendedor Social de Futuro, que foca nos jovens de 18 a 35 anos. Essa é uma área que está crescendo cada vez mais, então é bastante importante a gente estar atento. O que essa juventude vem fazendo, vem saindo das universidades, vem saindo das periferias, batalhando por uma transformação social. Bom, e além dessa iniciativa com o Jornal Fora de São Paulo, vocês também procuraram trabalhar outras ações de fomento a empreendedorismo socioambiental. Quais são as perspectivas de vocês aí, especialmente para esse ano que estamos às portas de 2014? São quatro premiações, além do Empreendedor Social e Empreendedor Social de Futuro. A gente trabalha com Visionaries, que é do Banco Suíço UBS, da Choca. A Choca é uma organização internacional fundada na Índia? É a maior organização internacional de empreendedorismo social. E o Bill Drayton, que é o seu fundador, foi quem criou o termo Empreendedor Social. E além dessa premiação, havia uma quarta? Também trabalhamos com o Prêmio City Melhores Microempreendimentos, com foco em microempreendedores de baixa renda, que utilizam microcrédito como forma de alavancar o seu negócio. Quando você olha agora para o futuro, como empreendedor social também, qual o seu sonho, o que você procura construir, com toda essa luta nessas várias frentes de atuação? Pontes. A gente acha que as inovações sociais já existem, o que faltam são pontes e conversas entre os três setores da economia, para que cada vez mais a gente atinja juntos uma transformação verdadeira. Bom, Cássio, muito obrigado por novamente estar aqui no programa Sociedade Solidária. Obrigado. Você e a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais são sempre muito bem-vindos aqui nessa programação. Está ótimo, Daniel. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa edição do Sociedade Solidária na ONG Brasil 2013.